O torneio internacional de futebol infantil do Clube Atlético e Cultural teve hoje a sua abertura com 6 jogos de elevado nível. Nos jogos do Grupo A, o Benfica venceu o Sporting por 3 bolas a 1 e o Lyon bateu os chineses do Shandong por 2 bolas a 0. Na segunda jornada, o Benfica voltou a vencer, desta vez a equipa chinesa por 1 bola a 0 e o Sporting goleou os franceses por 3 a 0. No Grupo B, apenas se realizou uma jornada e teve jogos bastante distintos. Porto bateu o CAC por 1 bola a 0, enquanto o Barcelona despachou os americanos do PFC Academy por expressivos 14 a 0. Ao fim deste primeiro dia, o Benfica lidera as contas do Grupo A, com 6 pontos, seguido do Sporting e do Olympique Lyon é com 3. Os chineses do Shandong somam 2 derrotas e não têm qualquer ponto. No Grupo B, Barcelona e Porto lideram ambos com 3 pontos. Voltamos amanhã com mais um Diário do Torneio.